Hoje vou declamar um trabalho de minha autoria, um soneto no estilo heróico, titulado Canto Universal. E aproveite para fazer aquele convite de sempre. É isso mesmo, faça a sua inscrição no canal, ative as notificações e se possível compartilhe os nossos conteúdos. Eu caminhei num mundo indiferente, ao perceber meu rosto como ouvido, vi a tristeza e um sonho combalido, causar o meu renovo bruscamente. Rasguei o desamor da minha mente, e novo riso branco foi sentido. Ao descobrir amor sempre retido, não florescer bonito e diferente. Meu caminhar abriu-se com firmeza. Pude apagar a força da tristeza, naquele meu refúgio merial. Até conseguir ser um bom guerreiro. Muito antes do verso derradeiro, irei mostrar meu canto universal.